E uma excelente notícia para você que sempre quis ter o tema escuro no Android. Na descrição você encontra o link do vídeo do smartphone S1. Tem 4GB de RAM, 64GB de memória interna, leitor de impressão digital, câmera dupla, tela infinita, carregamento rápido, USB-C, é muita coisa. Custando aí 600 reais. É um smartphone muito completo e barato com todas essas configurações. Aqui no Brasil você não encontra um smartphone por menos de mil reais com esse tipo de recurso. Se você quiser ver o vídeo dele, o link está aí embaixo. E essa semana rolou o Google I.O., um evento que o Google sempre faz para anunciar novidades do Android e outras coisas. E foi anunciado a nova versão beta do Android 9, que inclusive você já pode baixar. O legal é que agora vários aparelhos são compatíveis. Vou deixar o link do vídeo aí falando sobre isso na descrição. Caso você queira baixar no seu aparelho, é possível que você tenha um aparelho que seja compatível. Enfim. E foi descoberto que o Google está trabalhando em um modo escuro no Android. Não necessariamente no Android todo a princípio, mas ele está liberando esse modo noturno, ou esse modo escuro, ou visual escuro, enfim, como você quiser chamar, para os desenvolvedores. Algo que não era desbloqueado antes, ou não era liberado antes. E agora qualquer desenvolvedor pode, através desse recurso do Google, ativar o tema escuro no seu app de forma muito simples. Assim, qualquer app para o Android poderia ter o tema escuro, assim como o Android em si. O que não dá para saber exatamente é se esse tema escuro, essa opção de tema escuro, vai estar habilitada na versão final do Android 9, ou se eles estão testando apenas no momento, para que na próxima versão isso seja implementado de forma completa. E aí a gente tem essa opção do modo escuro. De qualquer forma, é algo muito bom. Finalmente, agora de forma oficial, o Google colocando o tema escuro no Android. Mesmo que seja aí, por enquanto, de forma aí para testes, né? Vamos ver se isso vai ser real na versão final desse novo Android. E na descrição tem o link aí do curso de SEO, para você que quer colocar o seu vídeo no topo da busca do YouTube. Então alguém digita lá um assunto relacionado ao seu vídeo, e automaticamente o seu vídeo aparece no topo da busca. E aí você ganha mais inscritos e mais visualizações. Se isso é útil para você, se é interessante para você, dá uma olhada, o link está aí embaixo.